Um caminhão-tanque carregado de combustível explodiu depois de bater de frente com uma carreta que transportava grãos. O acidente aconteceu na BR-364 em Rondônia, perto de Porto Velho. Com o impacto, a carreta saiu da pista e tombou nas margens da rodovia. Já o caminhão-tanque tombou em meio à pista. O motorista do caminhão-tanque morreu no local. Já o motorista da carreta foi socorrido com queimaduras e fraturas pelo corpo e levado até o hospital.